Ela não sai da bota Me ligando a madruga louquinha Pra fazer amor, me chamou de idiota Quando eu não tinha as notas de cem Ela me abandonou e choveu na minha hora Depois que eu passei na quebrada Tocando robôs, pescoço em torno Quem desacreditou chora agora Que nós enricou, vindo de uma cota Obrigado meu Deus pelo dão que me proporcionou Lancei minha motoca Uma gominha pra minha coroa Que se fechou, agora elas brotam Querendo uma faminha no hype do maloqueiro E tá girando a roda Conforme o tempo passa na bala O mundão girou, então ninguém pra contar Logo manda pro pai, nós postou, pode ir pra Estourou vários que te dar manta Doze mola no pé, assinando e me patrocinando Que é minha derrota Mundo falso aqui pouco, realmente te dá valor Mas na vitória lota De parceiro e parceiro falando que te ajudou E vai girar Olha o mundão girou Meu Deus me abençoou E os pobres tão da quebrada que não tinha nada hoje e tá de robô E os pobres tão da quebrada que não tinha nada hoje e tá de robô E os pobres tão da quebrada que não tinha nada hoje e tá de robô E os pobres tão da quebrada que não tinha nada hoje e tá de robô E os pobres tão da quebrada que não tinha nada hoje e tá de robô E os pobres tão da quebrada que não tinha nada hoje e tá de robô Fight! 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 Ela não sai da bota, me ligando a madruga louquinha pra fazer amor, me chamou de idiota Quando eu não tinha as notas de cem ela me abandonou e choveu na minha hora Depois que eu passei na quebrada tocando, roubou os pescoço em torno Quem desacreditou chora agora que nós enricou, vindo de uma cota Obrigado meu Deus pelo dor que me proporcionou, lancei minha motoca Uma gominha pra minha coroa que se fechou, agora elas brotam Querendo uma faminha no rap do maloqueiro e tá girando a roda Conforme o tempo passa na bala, o mundão girou, então nem nem pacota Logo manda pro pai, nós postou, pode pá, estourou vários que te amota Doze mola no pé, assentando e me patrocinou, não quer minha derrota Mundo falso aqui pouco, realmente te dá valor, mas na vitória lota De parceiro e parceiro falando que te ajudou E vai girar, olha o mundão girou, meu Deus me abençoou E os pobre tão da quebrada, que não tinha nada, hoje tá de robô E os pobre tão da quebrada, que não tinha nada, hoje tá de robô E os pobre tão da quebrada, que não tinha nada, hoje tá de robô E os pobre tão da quebrada, que não tinha nada, hoje tá de robô Vai, vai, vai Vai, vai, vai E o impostor, o Roderick, sacana, acertou mais uma